Fala galerinha, mais um vídeo aqui do Skatevog Roots né, hoje nós estamos aqui para montar mais um skateão, esse skateão aqui é da Isis, uma amiga nossa aí do Kennedy Skate também, ela está montando um skate aqui para Thais, então nós estamos montando esse novo skateão aqui para ela né, estamos aqui com as rodinhas, 51mm né, como a amiga dela está começando ainda, então nós estamos montando um skate básico aqui, mas com algumas pecinhas aqui para ajudar ela nesse novo desafio né, estamos aqui com um rolamento Back 1 né, só que nós vamos adicionar um produto aqui para ficar próximo, uma Back 3, uma Back 5 né, temos também aqui o Sheipão, Sheipão aqui da Félix né, uma nova marca aí que está com a gente aí, passamos a conhecer, é um skateão bom, grande né, dá para ver, não sei se vocês estão vendo aí, mas um skate bom, os truques é um truque básico, um truque é uma parceria da Black Chip né, e aqui as ferramentas para a gente montar ele, a gente vai montar ele aqui, depois vai fazer um videozinho dele montado aqui e postar aí no blog aí, ficamos um tempo sem postar umas matérias aí, mas a gente vai voltar 100% agora, mandando um Sheipão para a galera aí, falou galera, até mais.